Cabo Verde marca presença pela primeira vez na quinta-feira intercontinental de artesanato de Tenerife. A feira que arranca este sábado, amanhã, visa promover a divulgação das manifestações artesanais e conta pela primeira vez com a presença de oito países, entre eles Cabo Verde. A feira intercontinental reúne mais de 200 artesãos de 30 países do continente africano, americano e europeu, em torno do artesanato. A participação de Cabo Verde está enquadrada no processo de internacionalização da cultura nacional levado a cabo pelo governo e a valorização do artesanato no país. Cabo Verde participa com seis criadores da Ilha de São Vicente, três de Santiago e dois de Santo Antão.